Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com The Crew 2, galera, pra tá dando continuidade aí a nossa série, beleza? E o episódio de hoje, mano, tá muito top, beleza? Porque hoje eu tô aqui no modo online, beleza? Que eu vou tá apostando um racha, galera, com nada mais e nada menos que o TJ, mano. Manda um salve aí, TJ. Salve, galera. Tamo junto. Galera, a gente vai tá correndo, mano. Nós estamos aqui em São Francisco, entendeu? Na saída aqui de São Francisco e nós vamos correr até Malibu, galera, ó. Perto de Los Angeles ali, ó. Olha aqui, ó. Malibu. Nós vamos correr até aqui, beleza? Vai ser uma corrida aqui próximo à costa, beleza? A orla da praia, como se diz. A gente vai correr sempre nesse lado aqui, galera, porque o mapa tá dando uma bugada e não tá ficando certinho na pista, demorou? Mas eu espero que dê tudo certo. E nesse exato momento que a gente tá gravando, nós estamos em live na Cube TV, galera. Se você não me segue ainda na Cube, o link vai tá aí na descrição, beleza? Vai lá e me segue, segue o TJ pra tá dando aquela fortalecida, demorou? Vamos lá, ó. Tá nós dois de Mustang. Bora, hein? Tá pronto aí, ô? Não, não. Tô pronto. Você sabe que na corrida não pode trapacear, mas não existe amizade, né? Vamos lá. Três, dois, um. Vambora. Caraca, ó. Caraca, velho. Lembrando, galera, como o TJ já teve esse Mustang aqui na série Vida de Jóia. Foi esse mesmo, não foi? Foi esse. Esse mesmo, galera. Caraca. Eita, mano. Ixi. Olha isso, rapaz. Os dois mandaram o Drift ali na mesma hora. Dá tempo de tirar uma fotinha, né? Você viu? Vambora, vambora, galera. Galera que tá na cuba, comenta aí, mano. Pra quem você tá torcendo? Hashtag TJ. Hashtag RD, mané. Vambora. Hashtag RJ. Nossa senhora, desviei do carro ali por pouco. É, velho. Uma rua apertadinha dessa daqui a 230 km por hora. Não é brincadeira, não, viu? Ai, a curva. Ai. Meu Deus do Senhor. Lá se foi a lateral do meu carro. Ai, o carro jogou pra contra mão, mano. Caraca. Ficou pra trás, hein? Ó, não tá muito... Agora tem que tentar, agora tem que tentar. Não tá muito longe, não, tá? Ai, vou bater de novo. Caraca. Galera, o TJ tá distanciando, galera. O TJ tá distanciando, galera. Caraca, mano. É um caminhãozão. Você ativou o NoCard aí? Ativei o NoCard. 10 km, galera. Ai, caramba. Nossa senhora, velho. Agora eu tô... Tá ligado? Eu tô sentindo que você tá distanciando. Você não pode apavorar. Não, tem que bater a calma. Tem que bater a calma, galera. Vambora. Eita, mano. Ai, cara, bati na parede. Ixi, é a pressão, é? Ixi. Não, paciente. Não dá. Eita. O carro dele passou que nem flecha aqui, doido. Cuidado que tá uma curva bem fechada aqui, mano. É. Não existe. Eu vi você fazendo esse drift aí. Vou gastar meu nitro todo aqui. Caraca, mano. 8 km, hein? Se eu gostei, eu acelerava. Tô acelerando, mas... Eu não sei o que que tem no seu carro. A habilidade, meu parceiro. A habilidade? A habilidade. Se tem um trem que eu não mexi, foi na performance desse carro. Você já viu fazer drift? Ai, cara. Mandando o nitro junto? Como assim? Isso é desespero, é? É. Eu fiz uma curva, ele soltando nitro, tá? Caraca. Olha a primeira pessoa, velho. Primeira pessoa. Olha o iate ali, galera. A primeira pessoa não dá pra tirar o também, não, velho. Cadê o sacanagem? Vambora. Solta nitro não, velho. Não solta? Eu quero a distância, rapaz. Porque aquela hora ali, se você não bate, você tava na frente até agora. Olha o túnel, velho. Corte de giro aí dentro. Cortei, tá? Cortei. Ai, você tá chegando, vagabundo. Meu arrependimento. Ai, você tá impressionando, TJ. Para. Caraca, galera. Olha o TJ aqui, velho. Ai, encostei ali. Olha isso, mano. Ai, 2 graus. Ai, 2 graus. Vambora, galera. Caraca, esse jogo tá muito lindo. Ai, caminhão desgramado. Ai, o carro. O carro, o carro. Caraca. Olha isso. Caraca, como assim, brother? Como assim? Eu fui fazer gracinha. Eu fui cortar de giro dentro desse túnel aqui de novo. Eita, mano. Fui pra fora. Mano, olha essa paisagem, velho. Pera aí, TJ. Tô chegando. Não encosta não que eu tô chegando. Caralho. Qualquer toquezinho na parede. Aí, eu bati na traseira do carro com tudo. Vagabundo. Vamos, 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 vamos. Quatro quilômetros. Não pressiona, não. Ai, caramba. Cuidado pra tu não errar aí, hein. Eu? Cuidado pra tu não errar aí, hein. Eu tô de boa, velho. Eu tô de boa. Caraca, velho. Olha isso. Ai, caraca. Quilhada 1 e macumbeiro. O que que tu vê? Bati de frente com o carro, doido. Olha o carro dele vindo o que, mano, aqui. Ai. Nossa, eu saí fora dele. A mulher? Nossa. Olha o pessoal na rua, velho. O cara dançou um break ali pra desviar do teu carro. Nossa, velho. Você chega perto muito rápido, doido. Tá doido. Você reduziu com tudo ali, ó. Mano, eu bati de frente com o carro na hora que ele falou, não é? Eu fui de passar, você jogou pra cá. E eu bati, eu joguei. Você jogou pra direita. Você tocou na minha lanterna direita. O carro veio na frente, por lá. Eita, maniago. É, na principal, né? Caraca. Mas vai dar aquela pena. Eita, mano. Passei por um carro ali, o carro ficou invisível. Passa ele. Caraca. Ah, eu boto aqui e deixo... Ai, o caminhão. Ah, bati na pedra, mano. Ah, parei, velho. Não. Não, não, não. Não, velho. Aí a vitória. Ceticidade. Aera, galera. Perdi, mano. Bati na pedra. Ah, agora eu bati de frente com o carro aqui. Não, mano. Você acha que foi louco, hein? Eu quero revanche. Eu quero voltar. Olha isso, mano. Nossa, TJ. Se eu consigo completar aquela manobra ali que eu te passei. Que eu saí cantando o pneu no mato. Isso aí, pô. O carro de lado no mato. Nossa. Ia ficar muito top, mano. Caraca, o galera... Como acendeu o farol? Oi? Como acendeu o farol? Rapaz, eu já tentei um monte de vezes. Eu não consegui, não. Vamos ver. Vamos voltar? Olha o tanto que a gente andou, velho. Vamos voltar, então, até... Limpar aí primeiro. Limpar. Do mesmo lugar lá que a gente passou, né? Saiu. Ou você quer ir até a entrada de São Francisco, é melhor. Quer ver, ó? Olha lá. Eu marquei na entrada de São Francisco, lá. Deixa eu ver aqui. Marca lá também. Vamos lá. Dá uma reazinha. Vamos lá, hein? Três. Dois. Um. Bora. Não pode ir de Ferrari, não, galera. Porque tem que ser de Mustang, mano. Eu vou já querer sair na frente aqui. Tá ligado? Deixa eu dar um toque do nitro aqui, que eu já perdi uma corrida, mano. Galera, aquela hora lá, vocês estão... Vocês acham que o TJ não trapaceou, mas o TJ trapaceou, galera. Eita, mano. Entrei na contra... Ai, ai, ai. Nossa. Eita, 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 eita. Ele falou, corta de giro dentro do túnel, galera. E eu fui igual um bobão, corta de giro. Para, para, para. Vai falar que foi eu que trapacei. Eita, um carro aqui rapidão na nossa frente. Eu também. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui. Eita, cruzamento, cruzamento, cuidado. Bora. Ainda pegou a distânciazinha já, ó. É, oi. Estou voltando. Não pode errar. Não, não, não. Sem pressão psicológica. Se errar, ele já sabe o que acontece, né? Sem pressão psicológica. Ai, cara. Fome, Mônica. Ai, estou na contramão. Ai, bati, levei um poste. Eita! Ai, vagabundo miserável. Volta aqui. Gato, tá tudo, hein? Ai, cara. Ai, ai, ai. Bati, velho. Pra mim, não existe aí, gente. É, galera. Não dá pra bater de frente com o TJ na corrida, não, galera. Eu bati de novo. Eu ainda creio que ele vai bater daqui a pouco. Tranquilo. Acelera, mano. Porque eu estou ansando. Ele vai bater daqui a pouco. Aquela hora você não me ganhou por um pouco, mano. Nossa. Mas eu bati. Mas eu bati. Mas eu bati. Eu bati que eu cheguei a parar o carro daquela hora. Hashtag TJ. Hashtag TJ. Não, galera. Coloca hashtag RDI, mano. TJ ganhou uma. Velho, miserável. Ok, bateu? Bati. Estou sem nirro, estou sem nirro. Estou te vendo, hein? Não é por nada, não. Não foi, não. A macumba está mais forte. Pode girar no túnel. É. Eu vou cair na bobeira de novo. Pode girar no túnel. Beleza, beleza. Galera, ainda dá pra gente chegar no TJ, mano. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Eu bati de novo. Caraca, você estava a 170 metros, agora já está a 200. Não, vai ali, RDI, olha ali. O que está acontecendo, TJ? Estou rodando, estou rodando. Calma, mano. É pressão, é? Ai, caramba. Rodei. Recuperei. Calma, calma, calma. Oi? É um pouco difícil controlar o carro aqui. Eu quero ver quando eu for jogar no volante, tá ligado? Ai, vai ter que ter profissionalidade. Demais. Vambora, vambora. 6 quilômetros, galera. E o TJ está liderando ali já tem um tempão de áudio. Estou ficando preocupado. Ai, vagabundo. Ai, TJ. Não, velho. É a curva. É a curva. Eu caí da curva, mano. Eu percebi seu personagem assim caindo. Olha isso, cara, galera. Já era, mano. Essa corrida aqui pra mim hoje não... Essa corrida aqui, galera. Não tem como, entendeu? Só por um milagre agora. Vamos voltar aqui. A revanche vai ficar pra próxima live. De Ferrari. De Ferrari? É. Você vai de Ferrari, eu vou de avião? Caralho. Pra você não existe curva, né? É, ué. Porque vai ser o jeito. Toda hora que você fala pra você não existe... Pra mim não existe curva. Eu caio na curva, pô. As curvas aqui é tensa pra virar, velho. Mas é só puxar o freio de mão. Caraca, 700 metros. Tá, eu vou dar uma de Duke aqui e passar a mão na Ferrari. Pega aí, pega aí pra mim. Não, não. É mostrante. Caraca, velho. Você vai bater ainda, tá ligado? Vai bater feio. Ai, ai. Sou macumbo e não cola mais não, velho. Foda que é 5 km, né? Agora vocês colocam a hashtag RD, né? Agora que coloca, né? Agora que o TJ já tá 1 km de mim, tu coloca a hashtag RD, pô. Caraca, mano, olha isso. Mustang, eu nunca duvidei de tu, Mustang. Qual é a desculpa agora? A desculpa é que você, tipo, já correu com esse Mustang, entendeu? Isso daqui era o seu carro. É, velho. Tá acostumado com o carro, né? Exatamente. Você tá acostumado com o carro. Você já chegou? Não. Você bateu? Não. Por que que a distância tá diminuindo assim? Ó, ó, isso aí já é mentirado. Você tá parado? Não, isso aí já é mentirado. Isso aí já é... Olha, você tava 800, tá 400 agora. Não, 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 não. Isso aí já é roubo. Não. É roubo. Não tem como, não. Não, na moral, na moral. Você tá correndo aqui virado no bode, doido. Você empara. Eita, pô, voltou pra 900 e eu, hein? Você tá de quê? Caraca, galera. Olha, 1 km. Ah, mano. É bug mesmo, é bug mesmo. Olha isso, caindo com tudo de novo, doido. Caraca. Eu tô tentando pelos barquinhos agora. Ei, então já é. Eu acho que é o barquinho aquele ali, eu não sei. Um azulzinho? Acho que é. Um monte de nome. Tá de noite já. Sim, sim. Caraca, galera. Eu perdi de lavada, mano. 2 a 0 pro TJ. Vai ter revanche, mano. Na próxima live vai ter revanche. Aí, chegou, não chegou? Que eu tô a 600 metros de tudo. Olha, ele tá vindo queimando aí, ó. Olha isso, galera. Olha ele aí, ó. Ó, moleque. Você viu? O farol liga automaticamente, velho. Oi? O farol liga automaticamente. Ah, sim. Olha aí, galera, ó. Não deu pra gente, entendeu? Os caras que estão falando a verdade ali, ó. O Maurício Júnior, ó. TJ de hack. TJ de hack, galera. Ok? Não tem outra explicação, beleza? Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá na Cube TV, galera. Pra vocês participarem em tempo real, beleza? Na hora que a gente estiver gravando esse vídeo. Que tá muito top, tranquilo? Um salve pra todo mundo que tá aqui na Cube agora. E é nóis. O canal do TJ tá aí na descrição. Dá uma passadinha lá e se inscreve, devorou? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por te terem até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, tchau, tchau.